Estamos de volta, sejam muito bem-vindos, episódio 33 de David the Diver, no vídeo passado. Eu não vou mentir pra vocês, eu não lembro o que eu fiz no passado, mas eu tenho que hoje, isso eu lembro, ir pra profundezas lá da passina glacial, mover o espelho gigante. Que eu também não lembro o que é. Espelho gigante? Ah, é aquele lofote, lembrei. Tá, eu tenho que ir lá mesmo, já tinha tudo que eu precisava, só preciso ir lá. A questão é, tá de noite, eu quero mergulhar. Ah, deixa eu ver se eu preciso pegar alguma coisa à noite. Cara, o rascaço diablo seria pica, o tubarão cobre. Calma, na verdade, eu tenho que ir no vórtex, né, que o cara falou, vórtex 2, cadê a missão do vórtex? Ué, o cara não me deu a missão do vórtex? Cadê a minha missão aqui? Tarefa. Noite tempestuosa, encontro o vórtex. Como que eu desseleciono? Não. Peça para o bancho cozinhar o prato, até agora eu não pedi. Nossa, F, eu não sabia. Ah, isso aqui eu já tenho tudo. Ah, foda-se, não preciso marcar não, eu vou mergulhar à noite porque eu preciso ir no vórtex que eu esqueci, mano. Vou perder um terço da minha noite? Cara, faz parte, tá ligado? Faz parte. Vou mergulhar aqui, camarão branco. Cara, eu vou nem pular porque já estamos aqui, né? Tem uns peixe-leão perigoso. Nossa, eu vou sair do lado... Ó, mas que maldade, o cara me jogou na frente do peixe-leão, velho. Tá de sacanagem. Clearfin. Bacana, hein, mano? O belo Clearfin. Me dá essas algas. Aí, aquece... Nossa, eu vim de sniper. Nossa, eu sou muito burrinho, cara. É por isso que eu sou tão ruim nesse jogo. Me falta inteligência. Eu esqueci de pegar meu rifle sonolento, né? É, eu tô com, tecnicamente, um rifle bom pra bater no tubarão que eu preciso. Nem sei se é tubarão. Acho que nem é tubarão. Acho que já acabou o tubarão do jogo. Mas... Pô, tenho três balas só, né, mano? E eu queria pegar uns peixe-3. Toma. E eu só consigo pegar isso com o meu... Com o meu rifle sonolento, né? Tá, tem um tubarão ali. Que eu não vou mentir pra vocês, não. Eu acho que eu não preciso. Mas eu tô com muita vontade. Se eu achasse umas munição... Ué... É, vou pegar, vai. Vou pegar essa merda. Cara, vou matar esse bosta aqui. Foda-se. Eu acho munição até eu chegar no Vortex. Ué, vamos falecer? Caralho, o bicho mais resistente do mundo! Ah, agora sim, pô. Eu levo ele embora? Mano, eu não vou conseguir fazer ninguém dormir. Então, vamos levar ele embora? Aqui, pelo menos eu ponho no meu aquário. Eu já matei, né? Ele não vai ficar vivo. F. Acorda. Vou pegar a corda. Acorda, pedrinho. Que hoje tem campeonato. Vem dançar comigo. Vai ver. O que é isso? Aí o Vortex, né? Cacetete. Eu quero um cacete elétrico. Vou pegar. É igual o meu, só que dá uns efeitos extra. Nossa, é que eu tô sem bala, né? Cadê minhas balas, mano? Camarão branco. Toma. Ele não tem o camarão branco, né? O que eu peguei, eu tinha perdido, eu lembro. Ou eu tô louco? Pode ser que eu esteja louco. Mas eu queria muito achar uma munição, se fosse possível. É sempre assim, né? Quando eu não preciso de munição, tem 93. Agora que eu tô precisando... Não vem. Não vem essa merda. Desmota essa bosta. Aquela desgrama vai vir atrás de mim? Não vai, graças a Deus. Você vai vir atrás de mim? Me larga, cara. Eu não quero falar com bandeirantes. Me dá. Cara, tô pegando recurso. Até eu achar munição, que tá difícil. Ah, mano. Aí, é complicated, né? Sai. Sai. Bicho chato, mano. Tá maluco. Vespa do mar. Eu nem quero isso. Primeira oportunidade que eu precisar jogar fora, eu vou jogar fora. Ouriço, aceito. Isso aqui também, aceito. Esses peixes aqui, eu não quero mexer com eles não, porque eles são meio perigosos. Vamos deixar aqui por enquanto? Depois eu pego. Bom, não é possível que não vai ter uma cacheta de munição. Vai ter lá dentro no boss? Com certeza. Mas eu quero deixar eles lá de dentro se eu precisar, porque com certeza três balas não vai matar o que tem lá dentro, né? Sai, sai. Toma choque. Tá em choque. Tá em choque. Ai. Doeu, doeu muito. Machucou. Ah, não. Não é possível que esses peixes vão vir atrás de mim também. Ah, palhaços. Tá em choque. Errei. Botei ele dentro da buraqueta. Se fudeu. What? Não, não, não. Me morde. Ah, moreia. Filha da puta. Fiquei dentro da buraqueta. Mano, me fudi enorme. Mano, o que é essa porra desses peixes? Me larga. Mano, por que esses peixes me odeiam? Vai, 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 moreia. Eu quero pegar a porcaria do filho da puta. Foda-se. Agora, agora. Meu momento. Pega. Não me ataca não, filho da puta. Filha da puta. Acabou a bala. Não me diga. Ah, dá pra pegar direto. Não dá pra pegar direto, não. Filha da puta. Nossa senhora, velho. Eu achei que eu ia. Tudo isso teria sido evitado se esses peixes desgraçados não tivessem aqui, mano. A moreia e o tubarão não foram problemas. Agora, os peixes... Tá maluco, mano. Entrou na frente e tancou o arpão pro bicho. Gente, não é possível. Eu não acho uma munição, velho. Que isso? Gostaram do que eu falei? Eu pretendia já ter ido embora nesse momento já, mas eu gastei minhas balas, né? Fica o ensinamento. Não gaste as balas. Ah, meu Deus. Quem que é você, mano? Eu precisava de um você, dois, três... Eu lembro. O peixe cobre. Tubarão cobre, né? Vai, 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 vai. Não. Aí eu fui burrinho. Aí eu fui burrinho mesmo. Achei, família. Nossa senhora. Você me larga. Você tá louco? Você tá louco? Vai embora daqui, louco. Ele tá vindo. Olha, desgraçado. Eu vou meter o pé daqui, mano. Olha no seu cu. Ah, não. Gente, é munição embaixo do vórtex. Eu não tinha visto. É... Ah, não. Não vou pegar a espada, não. Prefiro o choque, mano. Vai embora. É entrar na nova região porque o bicho tá vindo atrás de mim, mano. Cara, tinha munição embaixo do vórtex. Eu não lembro se eu cheguei a ver ou se eu fui ceguinho mesmo. É... Acabei de ir num lugar estranho de novo. Vem. Esse lugar parece abandonado. De novo essa merda. O que vai vir aqui? Eu não sei. Mas acho que não vai ser coisa boa. Cara, vou gastar minhas balas. Depois eu pego aquilo. O que vai vir dessa vez? Oxi. What? É uma lagosta boxeadora. Ah, mano. O que... Travou tudo. Martins Shrimp. É um camarão. É um camarão com uma raia. Mantis Shrimp. Ah, um lagostinho com lovas de boxe. Acho que sei o que é isso. Deve ser uma... Tamarutaka. Tamarutaka? Isso aí mesmo. Mas esse tamanho é surreal. Acho que poderia me esmagar com um golpe só. Seria ótimo se eu pudesse achar algo duro pra bloquear os socos daquela coisa. O que? Mano, como que eu acerto essa merda? Baixa a guarda. Baixa a guarda. Isso aqui é duro. Isso aqui é duro. Ah, isso aqui, ó. Achei já seu ponto fraco. Vem cá. Ah! Ué! Ah, tá. Que o soco dele faz isso. Vai, seu merda. Moleque! Toma ruim! Não, não, não! Toma ruim! Mano! Ah, dá pra prender ali. Eu não tinha visto. Eu sou burrinho. Desculpa. Prende, 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 prende. Tô preso, tô preso. Ah, isso aqui levanta. Que bacana. Um minutinho só, mano. Um minutinho só. Obrigado, viu, senhor Degostinho. Isso é o amor. Vai, abaixa a guarda. Vai, ruim! Ah! Claro! Toma! Toma! Nossa, porque a munição tá no pezinho dele, mano. Ele vai me pegar agora. Ele é ruim, ele é bem ruimzinho, tadinho. Pô, achei que era pro bicho bater aqui no espinho, mas ele não bate. Tá louco, filho? Tá louco? Tá louquinho? Prende, prende. Calma, isso aqui eu tenho que descer? Eu não tô entendendo. Ele é... Ué, ué! Eu não entendi qual é que é dessa luta aqui, não, família. Ah! Toma uma. O que que ele tá fazendo? Vai, bate aqui, bate aqui! Ué! Mas ele não bate no espinho. Eu quero meu plano desde o início. Acabou minha bala. Gente, não vou matar essa porra. Ah! Mano, esse bicho é muito chato. Para de me bater. Cara, eu vou puxar isso aqui mais pra baixo possível. O que isso aqui faz, eu não sei. Ah! Ele tem que bater no trecão. E faz barulho forte. Ele não gosta de barulho forte. Olha que burrinho. Toma. Vamos, família! De primeira! Muito ruimzinho você, viu, lagostinho? Você é bonito e tal, mas bem podrinho. Ufa, você foi por pouco. Deve ter alguma coisa que vale a pena pegar. Vamos ver se tem mesmo. Vem na carcaça da bunda dele, ó. Carne de bunda de lagostim. Rabo de tamarata, puta, rapá! Gostaram? Ah, acho que isso foi suficiente. Preciso subir e falar com o Sato. Carne de tamarata com aracatá. Bacana, adorei. Tem coisa pra cá? Pô, podia ter um secret, não? Algo que só eu no mundo vou ter achado? Porque eu sou um grande explorador dos oceanos. Pô, ia ser foda. Mas não achei, né? Vamos pegar isso daqui, porque lá fora tem um tubarão periculoso. Queria também uma muniçãozinha. Ele não deixou uma extra pra mim, né? Desgraçado. Vambora, vamos sair daqui. Cara, eu... Mano, então esse aqui foi o último boss da noite. Gente, eu posso completar minha marinca noturnica. Eu acabei de perceber isso. Falta aquele tubarão ali que eu não tenho o rifle. Eu posso trazer uma próxima vez. Falta o Diablo. E só, né? Que eu lembro. É, quero não. Cara, e se eu completar minha marinca vídeo que vem, hein? Cara, eu acho... Eu acho o gameplay. Toma. Agradeço. Pode vir você também. Isso daqui. Aí, nice, nice. Tá, que mais que eu tô podendo carregar? 34 quilos. Cara, o que eu posso pegar que me dê 34 quilos de maneira rápida e sucinta? O tutuba, né? Cadê o tutuba que eu tô querendo? Ruim. Peixe balão de espinhos longos. É isso aí mesmo. Eu já vim aqui, né? Cara, eu tô pensando em ir embora. Vamos embora logo? Eu quero tentar mergulhar mais uma vez. Aí, cá ópsula de fuga. Pronto. Vambora, vamos pro barco. Sato? Ah, esse cara é o Sato. Eu tava me perguntando quem era esse cara. Ah, isso... Isso aqui é... Uma carta-chefe. Tamaro Taka? Nunca tinha visto isso. Nem mesmo na academia. Ah, quis dizer. Academia onde é o Malho. Ah, tá. Então, olha aqui. Se você transferir essa carta usando compartilhar... Ótimo, recebi. Te vejo por aí. Vamos nos falando. Continue coletando cartas. Tchauzinho. Ok, ok. Missão concluída. Noite tempestuosa. Trovoada. Gente, era que eu fiz tudo isso? Pra ganhar uma skin de barco. Nota 71. Tamaro Taka. Taka, 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 taka. É isso aí, mano. Adorei. Peguei uns peixes. Like pro Bunch. Os peixes fizeram amor. Vamos trocar aqui, antes que eu esqueça. Rifle tranquilizante. E quero trocar também esse amuleto. Mano, ele não é ruim. Mas ele com certeza também não é bom. Pô, essa pulseira do povo marinho... Vamos testar essa pulseira do povo marinho? Fala que eu sobrevivi por um tempo determinado. Eu posso ficar sem oxigênio. Vídeo passado eu morri? Vamos testar, né? Ver se eu não morro da próxima vez. O cobra tem alguma coisa pra falar? Não. Marinca. Vamos ver o que eu preciso na minha marinca noturnica. Cara, tá faltando só isso mesmo. Já tá 100%? Não tá 100%. Tá faltando o tubarão cobre e o... Diablo. Eu quero ver o que eu ganho com 100%. É que ele já tá marcando, né? Tem mais algum que já tá 100%? Não. Aqui falta o quê? O marlinho. Arraia. Uns tubarão perigoso. Passagem glacial. Tem pouco peixe lá. Preciso ver o que é esses aqui que eu não achei. O que é isso? O peixe tem dois sacos, mano. O que é isso? O peixe é sacudo. Tá, vamos então pro restaurante? Ou pro campo. Tem alguma coisa no campo pra eu mexer? Não. Vamos então pro restaurante? Eu não vou mexer nos aquários de não, mano. Eu tô com preguiça. Vamos direto pra lá. A gente já faz nossa noite. Eu tô pensando em já passar pra noite de novo. E já tentar completar essa marinca, hein? Ah, pesquisar. Ah, isso aqui é bom. Isso aqui é bom que é um só. Pula. Não é o da música? Eu não vou ouvir. Ahn... Dá pra pesquisar mais um. Cavalo marinho, nariz longo. Campo pintudo. Cara, esse daqui que eu tenho mais. Pode aprender também. Boa. Maravilha. Ahn... Steph. Os caras botaram do vinagre? Ainda não. Ingrediente. Eu pedi pra pesquisar mais alguém? Não. Não tenho dinheiro também, né? F. Tá, menu. Hora da coisa boa. Ahn... Cara, vamos servir um desse? Eu tenho tudo o que precisa. Vamos servir um desse daqui. Só dá pra servir um mesmo. São quantos? Dez. Tá, então eu não posso abusar muito do resto. Sushi vegetariano. Vamos servir um. Sushi vegetariano. Quero 400 conto cada sushi. Pô, esse peixe zebra, ele vale, hein? Hum... Vamos melhorar também. Não é o da música, eu pulo. Vamos servir... Um, um, um só. Vamos servir também... O roladinho de salmonete. Não, 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 não. Sushi de marlin. Cara, eu preciso de sabor. Como que eu ordeno por sabor? Eu quero melhorar o meu restaurante pro máximo. Esse daqui, mas ele já tá no máximo, né? Peixe cobra. Eu acho que não chega até o 375. Cara, o que que eu posso ter que vai chegar até 375 de sabor? Gente, não tem como eu fazer 375 de sabor. Tem? Só se for enroladinho de salmonete. Mas eu preciso de muito salmonete. Não vai chegar. Vai de 20 em 20. Cara, como que eu faço? Tubarão-tigre, talvez. Não, também não. Vamos melhorar, inclusive. Eu vou servir... Dois tubarão-tigre. Vou servir também. Cara, eu vou servir um espetinho de cavalo-marinho e tamo bem. Se faltar... É que eu não quero botar nada em autofeed, pros caras não pedirem muito. Eu quero que eles acabem com esse daqui, ó. Que é esse aí, 150. Eu vou botar o espetinho em autofeed. Aí, pronto. Pode ser. Faz sentido eu botar o espetinho em autofeed? Não, né? Mas agora já foi. Foda-se. Pode abrir aí. Eu vou ter um terço do dia menos, agora que eu lembrei. Será que vai vender tudo, mano? Pô, pede bastante daquele treco caro ali, mano. É gostoso, é uma delícia. É de lagostim perigoso. Muito longe. Alguém serve pra ele. Aí, sushi vegetariano. Já acabou. Maravilha. Cara, já acabou tudo. Só falta o bagulho caro... E o sushi de cavalo marinho, né? Aí, muito longe. Muito longe. Alguém serve. Muito longínquo. Esse daqui também tá longe. Eu vou limpar as mesas ali, mano. Pé da puta, ia servir agora. Aí, uma bela limpada na mesa. Outra bela limpada na mesa. Não, vamos servir. Vamos servir. Aqui ninguém vai ficar sem comer, não. Principalmente esse caro. Falta um. Alguém pede. Alguém pede. Acabou. Ah, não. Pediram. Vamos. Mano, eu tô muito rico. Eu fiz quanto hoje? Eu tinha zero, né? Tinha 61. Cara, eu fiz 9k. Vai gastar um dinheiro aí com os caras, mas... Foi um dinheirinho bom, mano. Gostei. Vamos, sushi fechado. Quantos likes? 24 likes. Ganhei muito dinheiro. 7k. 5. 5. Fazia muito tempo que não tinha um 5 aqui nessa cozinha, hein, mano? Joia do bancho aí. Gostei. E vendeu tudo que eu precisava. Bacana. Cara, só desse sushi foi 6.500, né? Que eu servi 10 e era 650. Valeu a pena, mano. Sábado. Domingo, na verdade. Dia 6, sol. Ah, que lindo. Visita VIP. É hoje. Eu já tenho tudo, né? Sammy. Ei, Dave, tudo bem? Você parece cheio de energia hoje. Sim, cara. Você pode vir rápido pra granja. Eu tenho algo pra lhe mostrar. Ah, tudo bem. Melhoria da granja. Ué. Ah, é a melhoria. A melhoria me deu spoiler, né? O que você quer de novo? Ué. Salve, tudo bom? Gaiá, gaiá, gaiá. O que é isso? Ó, é uma gira nova pra dar oi? Nah, é de um jogo novo que eu venho jogando. E que jogo é esse? Se chama Gyao. Um jogo de criar peixes virtuais. Eu jogo esse! Se chama Tio Queron aqui no meu mundo. Você dá comida e mantém eles felizes enquanto eles crescem e se transformam. Eu entendi a referência. Tá, este Ketchum. Eu entendi. É Pokémon. Me sou familiar. Alô, Tio Flávio. Esse aqui é pra você, hein, mano? Ultimamente, assim que eu levo... Eu levanto, eu alimento o Gyao. Ah, falando nisso, eu esqueci completamente de fazer isso hoje. Só um segundo. Olha lá ele. Ótimo, agora... Ah, toma um petisco. Haha, olha só a carente satisfação do GyaGayaGaya. Por que não experimenta também? Compartilhei o app com você, usando compartilhar com amigos. Você pode fazer algo divertido além de ficar só pescando. Tchauzinho. Cara, eu vou ter um jogo novo? É isso que eu entendi? Eu gostei da ideia. GyaGaiô. Gyaô. Gaiô é um peixe virtual que te faz companhia no seu celular. Dá comida e faça-o feliz para transformar em uma variedade de novas criaturas. Cuide do seu peixe virtual. Se o Gyao ficar doente, aplique uma injeção. Lembre-se também de desligar a luz à noite para que ele possa dormir. Olha, brincadeira. Se o Gyao de aviso aparecer, verifica os níveis de fome. Educar um pouco para ser necessário. Se você... Lá, 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 foda-se. Eu aprendo sozinho aí, mano. Em algum tipo de correspondência, chegou. Devo olhar? Mano, é muita coisa que acontece nesse jogo. Pepiners! Os Pepiners! Olá, pessoal. Nós somos um grupo de pessoas viciadas em pepino. Podem nos chamar simplesmente de pepinalatras. Pepinólatras. Pepinólatras. Cara, fica aí, então, o ensinamento, mano. Os Pepinólatras. Se vocês virem alguém catando o pepino da comida, digam a essa pessoa que é preciso aprender a apreciar o verdadeiro sabor do pepino. Iremos organizar uma festa do pepino. Daqui a três dias para educar os residentes sobre como é maravilhoso o gosto do pepino. Ah, mano. É um vegetal delicioso e ótimo para pele. Os estabelecimentos que servem pratos com pepino podem participar de uma competição culinária. Lembre-se, pepino é um amor verdejante. Ah, miado. Não dá, cara. Eu tentei ler isso aqui em sério, mano. Mas que isso, mano. Foi difícil. Os Pepinólatras. Bem, nem todo mundo ama pepino. Na verdade, eu também não gosto de pepino. Não suporto o cheiro. Ah, mas existem muitas receitas que usam pepino fresco. Enfim, eles vão fazer um evento aqui. Preciso estar preparado para aumentar as vendas no dia. Aliás, ele tem pepino na fazenda? Preciso perguntar ao outro. Ah, que bom. Estava indo lá mesmo. Festa do pepino? Cara, como eu desmarco essa missão podre que eu estou marcando? Movo o espelho. Essa daqui eu não quero não. Vamos marcar? Essa daqui do bancho. Na verdade, antes de qualquer coisa... Vamos lá no bancho pedir para ele cozinhar para mim? Porque eu esqueci que essa missão, ela não aparece. Tem limite de missão que aparece ali. Por isso que não estava aparecendo. Vamos lá. Que eu já peço para ele fazer o nosso bagulho e alimenta os meus gatos, né? E aí, Momo? Miau! Vamos alimentar aqui também o Mochi. Alimentar o Mochi. Toma. Fica feliz comigo, Mochi. Yes! Vamos! Salve. Salve. Salve, salve. Seguinte, bancho. Hum, mingau de coral. Algo que já preparei antes. Sim, tem outro marinho doente. Aqui está o ingrediente. Ele está morto já nessa situação, né? Que eu esqueci de fazer o bagulho. Hum, ótimo. Me dê aqui. Tô ao saco. O que é isso que está voando na minha cara? Caralho, bem tozinho, hein, mano? Bonito. Aqui. Hum, corais. Não consigo imaginar que sejam saborosos. Obrigado, bancho. Incrível. Posso levar isso para o marinho na oficina. Ok, agora finalmente fizemos uma missão do marinho. Levo o mingau de coral para a Dua. Depois eu levo, mano. Depois eu levo. Vou voltar para o barco. O que eu ia fazer mesmo? Era para a fazenda que eu podia ir, né? Esqueci, mano. Vamos lá na fazenda que os dois querem falar comigo. Eu quero falar com o outro. E o Sammy quer falar comigo. Vamos lá para o campo, então. Cara, não vou na aquário hoje, não. Falar a verdade. Eu estou com preguiça. É muita coisa lá. Acho que eu vou fazer em off, na verdade. Vídeo que vem eu já vou estar com os aquários limpíssimos. Ovo coletado. Pode pegar isso daqui. Pega mais arroz. Ou arroz é bom que usem muita receita. E ele dá bastante, ó. Ainda bem que eu amei. Tem meu arrozal. Ali, limpa isso daqui também, ó. Lau. Lindo, lindo. Kiko, lindo. Kiko, maravilhoso. Como eu amo o Kiko. E aí, meu queridão? A loja... Você vende pepino, ô, paisão? 7K para melhorar meu arrozal. Será que eu quero? Mano, ele não vende pepino. Vai ser o cara lá de baixo que vai vender pepino, né? Já entendi já, jogo. E aí, meu queridão? Outro. Você consegue cultivar pepino em algum dos canteiros? Pepino? Por que alguém ia querer cultivar algo com um gosto tão horrível? Pepino não tem um gosto horrível. Tem um retrogosto refrescante. Cara, não sou muito fã de pepino também, não, mano. Prefiro pliques. Não entendo. Não é nem nutritivo, nem gostoso. Mas eu até tenho algumas sementes de pepino. Se você realmente quiser, eu vou adicioná-las na lista. Ah, era só falar com ele. Ok. Pepino. Cara, vou comprar três. Eu não preciso de muito mais que isso, não. Preciso que vai ter um evento, né? Vamos pelo safe. É que eu não vou ter espaço. Mas daqui a pouco os bagulho crescem aqui, ó. Boa. Vamos regando tudo. Ah, aqui deu merda. Aí é F pro guerreiro, né? Kiko lindo. Kiko maravilhoso. Kiko bonito. Ah, Kiko gostoso. Guarda o pepino. Eu vou falar com você já, viu, meu queridão? Só pegar uma agulha aqui pra nós, ó. Hum, que delícia. Vamos aproveitar também? Fertilizante de crescimento. Vamos usar um fertilizante de crescimento? Ah, ele usa em tudo, ó. Agora que eu entendi. Vamos botar aí que eu quero que cresce rápido pra eu plantar meus pepinos. Christopher. Dá pra falar com as galinhas, não, né? Loja. Pra eu comprar galinha, não, mano. Eu tô safe. E aí, meu queridão? Sam, o que está acontecendo? Eu estava navegando na internet para comprar um novo instrumento. E encontrei algumas coisas incríveis em promoção por tempo limitado. Por isso, eu as comprei antes que a promoção terminasse. Agora, quando você estiver ocupado, não precisa se preocupar em ter que vir até a granja. Coisas incríveis? O que você... Aqui está. O primeiro item é a caixa de armazenamento de ovos. Esta caixa pode guardar até 50 ovos? Agora, você não precisa coletar ovos todos os dias. Basta esperar que ela enche e coletá-los todos de uma vez. Uau. E isso não é tudo. Aqui está. O comedouro para galinhas. Esta máquina alimenta automaticamente as galinhas e aumenta a taxa de produção de ovos. Com essas máquinas, você terá uma granja inigualável. O que você acha, Dave e O? São incríveis. Mas acho que não são gratuitas, certo? Não. Estou com pouco dinheiro porque estão me preparando para um novo álbum. Mas eu as comprei com desconto especial. Basicamente, foi uma pechincha. Não acredito que o Semi seja capaz de dizer não quando há desconto. Vou guardá-las por enquanto. Avise-me quando precisar delas. Posso instalar-as de graça. Ha, ha. Hum. Elas parecem ser bastante úteis. Tenho que pensar nisso. Cara, eu li bem dessa vez, hein? Não engageei uma vez. É que eu estou gravando primeiro, Dave, agora. Muita coisa para ali. Eu tenho que deixar para primeiro. Agora, você pode adquirir uma máquina? Foda-se. Você pode usar comedouro? Foda-se. Como é que eu compro aqui os bagulhos que ele quer? Paralho, paizão. 17.500 para guardar ovo. Tu vai ver onde eu vou guardar ovo. Você está louco, cara? Eu não vou comprar isso aí, não. Eu vou, inclusive, melhorar aí o que eu estou precisando. Vamos melhorar meu tanque de ar? Eu estou sentindo que eu estou meio opaia, tá ligado? Eu estou morrendo muito fácil, mano. Pronto. Já cuidei de tudo. Já peguei o ovo da galinha. Por que eu ganhei um ovo só, inclusive? Não era para eu ter ganho três? Não lembro. Foda-se. Vamos agora para o barco? Já cansei daqui, mano. O outro falou o que mesmo? Nada, né? Só pedi pepino para ele. Ele me deu pepino. Agora, relatório da fazenda. Vamos dar uma olhada no bagulho que ele falou? Mini jogo. Aqui, ó. Guial. Como que eu crio meu guial? Refeição. Iluminação. Como que eu... Como? É, eu não sei. Curar. Limpar. Ele está cagado. Aviso. Eu não sei como educa. Eu não sei. O jogo não deixa eu usar nada. Notificação 1. Ah, não dá para usar nada. O que é o tio ali? Eu não sei que botão é esse. Ele não tem esse botão no meu teclado. Ele é americano. Que porra de botão é esse, mano? Ah, eu aspas. Ah, os guial que eu posso ter. Uau. Entendi nada. Caralho, eu não entendi uma bolhufa desse aplicativo aqui, mano. Adorei. Farminal. Já vimos tudo. Música. Cara, vídeo passado eu tomei copyright por causa da música do Semi. Eu vou deixar bem pouquinho. Caralho, linda essa daqui, hein? Adorei, mano. É, Kukusta. O que tem aqui de bom? Caralho, eu tive muito like nesse daqui, hein? MC Semi. É possível ver golfinhos do Banjo Xuxi. Isso é o que se chama de paz de espírito. Caralho, bonita essa foto. É, os golfinhos que eu ajudei. Eu lembro deles. Pedro e Raquel. Nem lembro o nome deles. Ah, Yetchan. Que dia mais surtudo de ontem? Provavelmente nunca mais vou ver um camarão gigante assim de novo. Não vai mesmo, que acabou, tá ligado? Mais like aí pro mano. É, o que eu ia fazer mesmo? Vamos passar o período? Eu vou esperar até ficar de noite. A gente vai de novo tentar dar mais uma mergulhadinha. Tá rápido o vídeo. Dá pra gente mergulhar rapidinho. Eu quero tentar completar minha marinca. Pronto, já deixei de noite. Os caras trouxeram vinagre preto? Pode trazer aí pra mim que eu vou... Eu queria trocar. Eu já cansei de pedir pra eles pegarem vinagre. Depois eu troco. Acho que tem que ser no restaurante, né? O que tem de novo aqui? O cara tá acusando o golpe. Caralho, eu posso fazer um rifle 3? Dando 5, 5. 10 balas. Cara, eu tenho tudo. Cara, eu vou fazer, mas eu não quero usar não. Ele eu não vou pular não. Estava esperando esse momento. Eu queria fazer com ele. Rifle subaquático 3. Maravilha, maravilha. Eu equipei sem querer? Equipei sem querer, né? Pode trocar pra mim aí, ô cobra. Eu quero o meu de dormir. Depois a gente testa o 3. Isso é a mesma coisa, né? Só vai dar mais dano. Rifle tranquilizante. Pronto. Pintura do barco. Eu esqueci. Qual que eu liberei? Raios, raios e trovões. Vou deixar raios e trovões aí, mano. Gostei. O que mais que eu ia fazer? A minha fazenda aparentemente cresceu também. A cebola ali, ó. Cebola. O trigo, o alho, a berinjela e a cenoura. Eu vou lá depois de mergulhar, mano. Eu tô mais interessado no mergulho. O que é isso daqui? Meu guiaio? Ele tá dormindo. Vamos apagar a luz pra ele. Off. Olha lá. Ele tá dormindinho. Olha lá. Aviso. Memória. Reviver? Você já tenta criar guia algo novamente? Não, não. Isso aqui não morreu não, mano. Ué. O que que ele tá acusando o golpe ainda? O que que eu preciso fazer? Gerenciar. 12 gramas. Eu não tô entendendo. Meu Deus do céu. Que aplicativo confuso. Foda-se. Vou mergulhar com alguém mais, mano. Cheguemos. Ô, desgrama. O cara já tá atrás de mim, mano. Filha da puta. Me larga. Aí. Meu plano pra hoje é ir atrás do tubarão cobre. Que eu acho que é aquele lá que tava atrás de mim agora há pouco. E também procurar o Diablo. O Poffelfish que eu esqueci de ver onde ele aparece. Eu acho que é mais pra baixo. Como o tubarão acho que é mais pra cima, eu vou primeiro pegar o tubarão e depois eu desço. Se ficar um vídeo muito grande, família, peço perdão, tá? Eu quero muito completar essa marinha logo pra ver o que acontece. Sinceramente, acho que não vai acontecer nada. Mas? Panela. Shoyu. Aceito o shoyu, mano. Tô aceitando. Lau. Pô, o Diablo, ele fica na areia? Não lembro como é que ele aparece. Eu acho que ele fica na areia, não fica? Tem que chegar perto da areia pra ver se ele tá lá. É isso? Daqui um Diablo? Não, não. Não é não que eu lembro. Agar. Vou pegar agar, que eu preciso. Lau. Boa. Ali não tem nada. Mais um agar. Boa. Cara, vou pegar cobre não. Tô com preguiça. Demora muito. Ali. Quem eres tu? Não, não. Não é você que eu tô falando. Não é você. Pé da puta. Cara, esse daqui eu não preciso que eu lembro. Vou deixar ele aí por enquanto. Ah, na verdade. Vamos, né? Já tamo aqui, mano. Depois eu pra achar essa merda aqui vai demorar pra sempre. Dorme. Vamos dormir? Dormi. Beijo, viu? Um beijo pra você, mano. Sai. Ok. Agora, tá faltando só o zebra, né? Zebra não. Cobre. Arma. Tubarão zebra. Esse aqui é o zebra. Que afundi. Vou deixar aí. Se eu passar aqui de novo e tiver sem bala, eu pego. Que bom pra pegar peixe menor, né? O Diablo inclui... Nossa senhora. Calma, calma, calma. Pinico. Dorme. O que é isso? Tá me chupando. Ze... Não me chupa. Cuspiu. Volta aqui, filha da puta. Nossa, como eu queria meu dardo. Volta aqui. Não dormiu. Você vai voltar aqui agora. Não, não, não. Cheguei primeiro, trouxa. Dorme. Dorme. Não ataca eu não. Dorme. Vai. Ele não dorme. Não foda-se. Toma. Toma. Ih, 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 ih. Você não vai dormir. Tá de palhaçada, não consigo enxergar. Cara, eu queria botar ele pra dormir. Eu não lembro se eu tenho ali três. Cara, quer saber? Cansei dessa merda. Mano. Ah, morreu. Não. Não devia ter pego o outro, né? Ah, não vou gastar meu bagulho, não. Carne de lula, rumba-lute. Um bolt. Um bolt. Não devia ter gastado no peixe zebra. O zebra eu sei que eu não preciso, né? É que eu não lembrava que ia ter outro peixe que dá pra pegar de drone. Cara, eu quero bala. Se não for muito incômodo. Vrido. Cara, eu não usei vidro até agora. Devo ter um monte. Pelo menos eu não lembro de ter usado, né? Cadê o diabo, o perigoso? Nossa, até achar esses peixes, família. Vai ser um tempinho, eu acho. Blim, 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 blim. Vrido. Kelp. É, diabo. Diablo. Eu fiz exatamente o que eu falei que eu ia fazer, né? Ali! Quem é você? Você mesmo? Eu tô sem bala. Calma, 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 diabo. Me larga. Capeta. Dorme! Dorme, dorme! Ah, tá de brincadeira. Nossa, é o peixe mais frágil que eu já vi em toda a minha vida, mano. Devia ter ficado com o dardo. Taco de golfe. Fala que vai ter outro. Fala que vai ter outro, senão fodeu, família. Tô ouvindo um tubarão serra ali embaixo. Queria muito pegar, inclusive. O xuxi dele vale bastante. Vai, cara. Pega essa merda. A questão é... Vai ter mais... Não, isso é perigoso. Mano, tudo aqui é perigoso! Dorme! Cê! Toma, Nilba. Mano, 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 mano! Que isso? Desculpa. Acordei minha mãe. Tá de sacanagem, né? Que a Lula tancou pro filho da puta. Cê é muito filho da puta, filho da puta. Nossa senhora, mano. O fundo do mar não é um lugar muito agradável, não, às vezes, mano. Ah, não é possível. Ah... Eu nem ia pegar você, mano. Mas fiquei com raiva. Vem cá agora. Volta. Volta aqui agora! Tá com medo, né? Tá com medo? Errei. Filha da puta. Desgraçado. Cuspiram minha cara ainda por cima. Ô, porra. Foda-se. Tô full de novo, seu merda. Osso. Quero. Osso. Pata. Osso de pata. Pode ser. Aqui tem mais um, inclusive. Pô, podia sair um diabo perigoso daqui, né? E matar ele com um tiro de preferência. Vrido. Gente, não tô achando que eu preciso. Quico lindo. Quico maravilhoso. Bala. Ah, aqui tem sete balas, né? Só porque eu não preciso mais. Vou pegar também. Lau. Panelinha. Nada do tubarão cobre. Cúrcuma. Cara, tô achando que eu não vou conseguir completar nada hoje. Nem o tubarão, nem o diabo, né? É que o diabo é até bom que eu não esteja achando. É bom eu achar só quando eu estiver com um dardo. E tem um lá em cima que eu já peguei, né? Mas até ir lá, nossa. Rede. Cara, se eu testar um bagulho aqui, você ficaria brava comigo, Lula de Caboots? É, realmente não funciona. Calma que vai ter que ser no tiro. Ah... Cara, não vou deixar essa oportunidade assim, não, mano. Já que eu não vou conseguir pegar o diabo que eu já matei, eu pego o tubarão outra hora também. Eu acho que eu vou meter o pé, mano. Tá ligado? Eu só preciso daqueles dois mesmo. Depois eu pego aquele tubarão. Tô com preguiça, mano. Vou demorar muito se for ficar procurando. Tentar fazer um vídeo mais curto. Aí, vambora. Guardar meu cavalinho rabo de tigre. Preciso levar lá, inclusive, pra não perder ele. Nota 72. 7 minutos. Tubarão zebra. Piquiri piqua coroque. Mesmo de sempre, né? Nada de novo. Like pro bancho. Mini jogo. De novo essa merda? Tá dormindo ainda. Como que eu sei que ele tá cagado? Eu não sei saber se ele tá cagado ou não, mano. É... Caro, foda. Eu já tinha uma lula de cobolts. Já tinha. É, eu peguei só pra ter garantia mesmo. Eu esqueci de ver antes de mergulhar. Para, vai ficar próximo disso daqui então, tá ligado? O foda é que eu perco um terço do dia. Cada mergulho é a noite. Eu queria muito completar já no próximo. Mas como acho que no próximo eu vou descer na passagem, eu não vou trocar meu dardo, não. Vamos pro sushi. Hoje eu vou fazer duas noites de sushi. Aproveitar que já tá na hora. Porque eu quero dinheiro, tá ligado? Quero muito dinheiro. Ah, o VIP! Esqueci. Puta merda. Chegou lá o Wang Bang. E aí, salve. Tudo bom? Olha o bigodinho dele, bigodinho fininho. Olá, telespectadores. Aqui é Yui, da emissora NDC. Senhoras e senhores, como sabem, hoje é dia do embate final do desafio chefe. Bancho, está pronto? É claro. E você, Wang Bang? Eden, mal posso esperar. Excelente. Começa agora o desafio, ô chefe. Ok. Cadê? Yeeey! Começou, Bancho! Dragão perigoso. E agora... Wang Bang! Tigre perigoso. E agora... Começa! Tigre contra dragão. O dragão vai ganhar, com certeza, né? Porque o Bancho é foda. Calma, eu vou... Eu vou fazer alguma coisa? Bancho vai competir com o famoso chefe em um novo programa de TV. Vamos levar para ele os ingredientes que ele pediu. Tá de sacanagem! Prepara a cenoura! Não! Como que eu preparo a cen... S! S! Toma, 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 toma! Perfect! É claro que foi perfect! Cara, que bonitinho! Prepara a cebola! Tá, tá. Tô de olho, tô de olho. S! S! É só o meu... Ah, não. Achei que era o meu botão sempre. Essa aqui tá Juliette, hein, mano. Juliane. Prepare o Miracel. Cara, tô vendo um Miracel em 3D, mano! Calma. Corte a cabeça. Aqui. Hold A. Não, 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 não. Ah, eu não sabia, pô. Eu não sabia. E tá escrito em inglês, né? Ah, toma, toma. Lau. Cara, que legal isso daqui. Que legal. Pena que eu não fiz perfeito, né? Que eu não sabia. Empane o peixe na panco. É isso que tava escrito, nem sei. Start. Como que eu faço? Ah, mergulha aqui gostoso, ó. Hum... Lau. Clica. Seis vezes! Puta, que pariu. Muito difícil. Saiu, mal saiu da tela. Clica! Gente, tem chance de eu ter parado de gravar. Não parei, graças a Deus. Fritz e o peixe no óleo. Mano, isso aqui é muito legal. Como que eu faço? Hold. Cara, que legal. Quase, quase, quase. Não, isso aqui é muito fácil, né? Pelo amor de Deus. Perfect. Ah, me respeita, tá ligado? Refogue os ingredientes com molho. Calma, calma. Tem que soltar. Ah, tem que clicar. Tá, entendi. Aham, aham. Cara, isso aqui é... Eu vou quebrar meu mouse, porra! Cansa aí, cansa aí, cansa aí. Calma, calma. Tem mais! Gostoso, gostoso. Os dois parecem uma delícia. Mas o do Bunch tá melhor. O Momo! Vamos! Rui, ruim, Wang Pung! Cara, ele é sério, né? Ele é poucas, mano. Frio e calculista. Ah, foi fácil. Jin Sun de peixe. Miracel agridoce. Oh, eu queria um 100%, mano. Cara, eu vacilei. Eu não tinha entendido como fazia, tá ligado? E aí? Oh, não. Eu perdi, mas sou o melhor chefe de Hong Kong. Seu prato estava excelente, Wang Pung. É claro. Você utilizou os melhores ingredientes para um gosto impecável, mas não foi suficiente para me impressionar. Porém, o prato do Bunch me ofereceu uma experiência completamente nova com esse peixe chamado Miracel. Honestamente, foi a primeira vez que eu experimentei. O Bunch me ofereceu uma mistura perfeita do interessante gosto fresco do Miracel e do clássico sabor agridoce do molho. Se estivéssemos falando apenas do sabor e seu desempenho no quesito foi melhor, Wang Pung. Porém, eu admito bastante. Admiro bastante os esforços do Bunch em trazer sabores desconhecidos de uma maneira familiar. Virei, virei, virei. Caralho! Eu fiquei muito ruim de leitura. Meu veredito final é favorável ao Bunch. Parabéns. Ó, Vincent, esclarece a razão por trás de sua escolha. Bunch vença o duelo. Bunch, o que pensa sobre isso? Bom, minha opinião, eu quis apresentar ao... Muito obrigado, Bunch. O que o campeão economiza nas palavras e lhe usa para as mais ações e nós amamos. O cara me cortou claramente, né? O vencedor do desafio chefe de hoje é o Bunch. Defendendo o título, que competição, que avaliação. Vejo vocês na próxima. Kawaii! Essa foi a repórter Yui. Salve, Yui. Cara, cansei de ler. Cansei de tirar meu mouse. Defendendo o descanso. Incrível, Bunch. Você superou o Wang Pang na zona de conforto dele. É um prato. Um prato é um prato, apesar da nacionalidade e sua origem. Se algo é gostoso em um país, também deve ser bom em outro. Por que será que tenho o pressentimento de que o programa vai voltar aqui? Mas eu tenho confiança em total nossa vitória. Falando em competição, fiquei inspirado com a culinária chinesa enquanto me preparava para competição. Vou fazer anotações. Me ajude a tentar algo novo quando tiver tempo. Ajudo? Claro que ajudo. 100 ouro, 50 a curtir que comecem a competição. Cara, pô, é legal esses eventinhos. Mano, esse bagulho é tudo 3D. Mano, o jogo é muito bom. Eu não canso de falar isso, porque é verdade. Tem coisa aqui, mano? Cara, como você ativa a notificação? Eu tô cansado dessa merda, capitano. Eu fico achando que tem coisa. Tá, menu de hoje. Como tem menos tempo? Vamos servir 6 desse. Na verdade. 6 com autofill. Que esse daqui a gente tem sobrando. Tubarão zebra. Cara, se pá o tubarão... Será que o tubarão zebra não chega? Até o 375. Vou servir 2 zebra. Vamos servir enroladinho de pica-pau aqui também, salmonete. Lula Humboldt. Ô, a Lula Humboldt se pá chega, hein, mano? Não, não chega. Não chega. É o da música? Vou deixar. Pô, esse é bom. Esse aqui é bom. Esse aqui é bom. Não gosto de pular. É bem bacana mesmo. Lula de Humboldt aprimorada. Vamos servir aqui também pra testar se tá gostoso mesmo? Duas. Vou servir 3 cavalos marinhos. Ô, dá pra melhorar o sushi... Mano, o sushi tropical se pá é o jogo. Nossa, aqui é 375. É muito longe. Dá pra melhorar mais uma. Vai pra 700 cada porção, mano. Dá pra servir? Não. Tá bom, mas melhorei bastante. Foi bastante arroz? Foi. Mas é isso que tem pra hoje, né? Vamos pegar aqui agora. Peixe palhaço? Tem sabor bom? Eu quero por preço mesmo. Eu quero vender bastante. Camarões brancos e cozidos. Um ovo. Vamos testar essa receita aqui. É que é 7. Não, é muita coisa. Servi 2 tubarão-tigre. Vou servir também... Albacora, laje. Um só. E só. Vamos ver. Nossa, é muita coisa. Eu perdi um terço do dia, né? Esqueci. Nossa, tem muita coisa nova. Itaru vermelho que eu perdi porque eu morri. Peixe bolha? Passagem glacial. Ovo grau A. Supa de tomate e ovos. Mas aqui não é sushi, mano? Cadê o sushi da receita? Peixe caracol? Pô, esse daqui é fácil, mano. Membocha de camarão. O que tem o melhor sabor aqui? Curry. Não dá pra prender nada, né? Mas o que eu vou prender é o curry da próxima, mano. Vamos abrir o restaurante aqui que eu cansei. Abrir. Posso vir de atacar uns 50 min. E eu tentando fazer um vídeo rápido, tá ligado? É que eu fiz muita coisa hoje em minha defesa. Pode pedir, pode pedir. Tô pronto. Mas vai rápido que tá acabado. Já foi metade do meio dia. Os caras nem pediram, mano. Palhaçada isso daqui. Deixa comigo, deixa comigo. Thank you. Ai, ai. Oh, não tá vindo ninguém, mano. Os caras tão pedindo, não tão dando like. Cadê os caras dando like? Belíssima refeição que combina comigo. Humilde, né? Humilde. Limpa tudo, limpa tudo. This, this. Nem foi ruim. Como assim nem foi ruim, cara? É claro que não foi ruim. Melhor restaurante da região. Deixa comigo, deixa comigo. Isso aqui é bom. Deixa comigo. Acabou. Vamos, família. Falta um. Vamos, vamos. Cinco estrelas de novo. Para, não fiz tanto dinheiro, mas foi bom. Por que não servi coisa cara também, né? Foi bom, foi bom. Gostei. Banho xuxi fechado. 23 likes. É que perto ali do meu gráfico fica feio, né? Cinco. Cinco estrelas, tá? É pra poucos isso daqui. Dia sete, segunda-feira. Vento? O que é esse símbolo aqui, mano? A névoa com certeza está densa hoje. Nossa, tem névoa, mano. Nunca pensei que iria ver a névoa no Poço Azul. É meio sinistro. Vai dar merda, né? Olá, que segunda-feira maravilhosa. Graças à sua ajuda, conseguimos fazer um especial na revista que publicamos hoje. Ah, hoje é revista. Por favor, continue com o seu bom trabalho. Voltarei no sábado. Hehe. Weekly Fish. A descoberta da Gua Viva Barril Encantada levou a aumento nas vendas da revista. Com agradecimento, tudo enviou uma ajuda de custo pela cobertura da reportagem. Meu! Ah, esperava mais, mano. E o Iluve postou não sei o quê. O que ela postou aqui, mano? E o Iluve? Ah, Vincent ainda está comendo. Até depois do término das gravações. Ele deve ter gostado mesmo. Tava uma delícia, mano. 2024! Referências pro Cellbit. Prêmio? Ah, é que eu vou ganhar... Minha página. Para! Vamos olhar daqui só no meu guiaio. Já acendeu a luz sozinho? Já. Refeição. Cara, vamos dar uma comida completa pra ele. Comeu? Comeu! Dá pra dar mais? Petisco. Dá um petisco também. Olha lá. Ele gostou. Dá pra servir mais? Bola. Ele brincou? Calma. Eu não tava vendo. Eu achei que eu nem... Esse. Ah, chutei, mano. Foda-se. Nem tava vendo. Achei que ele ia jogar sozinho. Curar. Pode curar. Pode curar. Não dá pra curar ele? Limpar. Cara, dá pra dar comida à vontade pra ele? Mais um. Mais um. Vamos brincar mais uma. Tá, na do meio. Na do meio. Na do meio. Na do meio. Para, né? Para. Me respeita. Educar. Vamos educar ele. Vamos educar ele. Não dá. Fome. Ele tá com fome? Calma, ele tá com fome. Nossa, mas eu acabei de dar 25 petisco pra ele, mano. Aí, comeu? Hum, que delícia. Ah, tem que dar quatro comidas. Nossa senhora, mano. É muita comida que esse bicho come. Toma. Mais uma, mais uma. Cara, eu não acredito que eu tô brincando de Pou em 2024, velho. Vamos brincar mais uma vez? Que aí acho que vai aumentar a afinidade. Tá na do meio. Tá na da ponta. Essa daqui. Ah, me respeita, né? Para. Ah, ele gostou. E aí? Afinidade, treinamento. Como que eu treino ele? Ah, que treina? Memória. Cara, eu não sei treinar ele. Limpar? Opção. Cara, vou deixar ele aí, então. Acho que eu tenho que treinar ele eventualmente. Como eu faço isso? Cara, não sei, né? Mas, gente, esse foi o episódio 33 de David the Diver. Se vocês gostaram, peço por que deixe aquele joinha e sempre ajuda. E também, se quiser que a gente já acompanhe outras séries e outros jogos aqui no canal, além de David the Diver, só se inscrever naquele botãozinho vermelho. Ali embaixo também ajuda pra caramba. Próximo vídeo, então, vou tentar já ir na fazenda pra colher as coisas. E o aquário eu vou fazer em off, tá? Porque demora muito e não tem nada interessante lá, então. Vou deixar tudo prontinho pro próximo vídeo. Mas, então, se tiver alguma coisa pra comentar, só deixar aí embaixo. A gente vai ficando por aqui. Até o próximo vídeo. Falou!